Oi pessoal, como vocês estão? No outro vídeo eu não falei que eu ia ensinar a fazer o carro Então, hoje eu vou ensinar a fazer o carro, deixa eu ver que eu tenho ele Eu não tenho, mas ele fica bem da hora Ele fica bem da hora, ele fica bem lindo pra decoração É menino que gosta de carro, ele também fica da hora Esse carro é simplesinho e bom que vocês não precisam Os itens que pra fazer o carro não são de outras atualizações, são da mesma Tem como todos os itens que eu vou pra fazer o carro, eu acho que vocês vão encontrar Deixa eu trocar de casa, né? Vou demonstrar pra vocês Entrando O carro não tá, mas eu vou ensinar a fazer Eu acho que aqui, ó Gente, ignora esse som de moto, porque aqui tá passando bastante carro Deve ficar ruim Mas tudo bem, pelo menos vocês devem estar me ouvindo Cadê? Vocês vão pegar essa cama de carro Vocês vão botar ela assim Daí Vocês vão vir mais ou menos aqui, deixa eu procurar Deixa eu ver onde fica mesmo Porque eu tô até esquecida É uma... Ah, limpa aí Agora não lembra Fica, ele vai em cadeiras Acho que é em cadeiras que fica Vocês vão lá na loja de ticket Comprar essas cadeiras Ah, mas que vocês foram perguntar Como que consegue os tickets É muito simples Vocês só tem A única coisa que vocês precisam fazer É, na verdade Jogar os jogos que vocês ganham os tickets Vocês vão botar só uma cadeira Eu vou botar bem Vocês botam aqui no centro O que vocês acharem, tipo Não tem dinheiro suficiente Vocês podem procurar Outros banquinhos Porque também tem uns que ficam da hora PKXD ainda tem que adicionar um todo preto Que vai ficar da hora Pra poder fazer isso, né Tem bastante coisa Eu adoro fazer esse carrinho Só que eu não botei na minha casa Porque eu tinha esquecido Eu vou gravar o vídeo agora Mas eu acho que eu não vou botar aquela lá, não Eu vou botar essa daqui Que tem mais carinha de carro Deixa eu ver que eu consigo colocar ela Aqui, ó Agora, eu acho que essa eu tenho bastante Porque ela é uma cadeira antiguinha, né Antiguinha, antiguinha Então, bastante gente tem Calma que eu tô arrumando aqui Não vou deixar muito grudado, né Que eu consigo deixar mais ou menos assim Deixa eu ver que eu consigo virar o outro Acho que é aqui E esse Um pouquinho pra cá Aí, ó Os bancos Dá aí Mais ou menos em mesas Eu acho que é Eu acho que é em mesas Ó Mais ou menos Vocês vão botar mais ou menos isso daqui Eu acho que é isso, né Tem que tentar deixar retinho Tá quase Tá bem difícil botar os itens Agora, né Mas Dá pra colocar Ou dá pra colocar a mesinha de DJ Que é mais fácil Fica mais bonitinho Pra botar no Daí vocês podem Eu acho que eu sei onde fica E é um ventiladorzinho Que eu peguei As caixas Do robô Deixa eu ver onde fica É meio que um Ah, eu acho que eu vou botar Aqui Não Deixa eu procurar, né Porque é daquele robôzinho Deixa eu dar uma olhada Deixa eu ver que eu acho Porque era do robôzinho E o robô Era daquele Era um base Que ainda tem isso daqui, ó Deixa eu botar Ai, eu botei Ai, calma Deixa eu ver Deixa eu sair Pra ver como é que ficou Como é que tá ficando, né Ué, cadê a tua cadeira? Morreu Sumiu Eu vou botar de novo Porque eu acho que ela saiu Não sei porquê Mas Deixa eu botar certinho Tô quase Ai, mais ou menos Deixa eu abaixar Deixa eu botar Essa cadeira pra ver Eu acho que é assim Deixa eu dar uma olhada Deixa eu botar mais, ó Ó, gente Olha aqui Calma Vocês tem que tentar Aplicar na cadeira Fica perto Ou em cima Mais ou menos Do carro Pô Tenta Ó Olha que bonitinho É um carrinho De decoração Ele fica bem fofinho Olha que fofo Desfumou ele num carro Eu adoro esse carrinho Eu adorei E Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Que daí No próximo vídeo Eu vou ensinar vocês A fazer novas coisas Tchau